E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Sim Clubismo FC galera E hoje vamos falar sobre os favoritos a ganhar a UEFA Champions League da temporada 17-18 galera Essa UEFA que vai começar essa terça-feira Na verdade até começou com os playoffs galera Mas agora começa mesmo pra valer a UEFA mano E aí quem será que vai levar essa orelhuda? Rapaziada, o time mais favorito a levar essa UEFA Champions League galera É o Real Madrid Bom, isso já não é novidade pra mim, nem pra você e nem pra ninguém mano Pois os merengues são os atuais campeões da UEFA mano Na verdade né, bicampeões da UEFA Ganharam nos dois últimos anos essa UEFA mano Bom galera, o Real manteve boa parte do elenco E ainda conta com as chegadas de Theo Hernandes O lateral esquerdo né E do Dani Zeballos mano O Zeballos joga muito E eu acho que vai dar muito certo no Real Madrid Se não como titular Como jogador que vai entrar ali e cumprir bem a sua função mano Porém né mano Como nem tudo é o mar de flores Também teve algumas perdas importantes Como a de Álvaro Morata Que se transferiu para o Chelsea Mas o que todos nós sabemos né galera É que o Real Madrid vai vir forte como sempre pra essa UEFA mano Porque o Real Madrid, sei lá mano Combina a UEFA com o Real Madrid Então vai vir forte de novo o Real Madrid pra essa UEFA mano Outro favorito mano Pra levar essa UEFA É o mais novo queridinho dos brasileiros O PSG mano Que ganhou reforços muito importantes velho né E que reforços Neymar e Mbappé apenas Só isso mano Que são os reforços do Paris E esses dois caras mano Colocaram o Paris Saint Germain em outro patamar mano Porque tipo O time já era bom E agora tá melhor ainda velho Então O Paris Saint Germain vai vir forte sim Pra essa temporada E vai buscar o UEFA mano Não sei se vai ganhar Mas que vai vir forte vai Mas também né galera O PSG também teve uma baixa importante digamos O Matuidi se transferiu para a Juventus Então perdeu o Matuidi Mas tem Rabiot Tem Verratti Tem Thiago Mota Tem vários jogadores bons ali Então eu acho que o PSG mesmo vai vir Forte pra carai mano O Barcelona também é outro favorito né galera Nunca podemos deixar de fora da briga Um time que tem o craque argentino O Lionel Messi mano Nunca podemos fazer isso Apesar da perda de Neymar E do fracasso na contratação do Coutinho mano O Barcelona trouxe também Uma das grandes promessas do futebol europeu mano O Dembélé Que agora mano Vai fazer parte daquele trio de ataque catalão Que vai ser mais ou menos assim mano O Messi aberto pela direita ali Cortando pra dentro Fazendo sua jogada típica E também vindo armar jogo mano E o Suárez centralizado E o Dembélé mano Fazendo ali o que O Neymar fazia basicamente mano Mas claro que ele não é o Neymar Tem suas características O Neymar tem outra Mas o Barça vai vir forte sim Pra essa temporada mano De favoritos mesmo galera Temos esses Mas também tem aqueles times Que não vão entrar de bobeira na UEFA mano Como a Juventus Do Dybala e companhia mano Também tem o Bayern de Munique Tem Robben Ribeir Vidal Miller Mano é um puta time também Que tem o Bayern Então o Bayern também vai estar na briga Vai ser o Manchester United Que não participou da última edição Mas vai estar nessa forte Com o Pogba Rashford Tem o Mourinho Lá treinando mano Tem o puta de um goleiro O DJ Então o time vai vir forte também mano O lado azul de Manchester Com o Gabriel Jesus Que vai vir forte pra caralho mano De Pepe Guardiola Tem o Liverpool também De Coutinho Firmino Mané E companhia Que também vai vir forte pra caralho Pra essa UEFA mano Mas o que todos nós sabemos mesmo velho É que essa UEFA vai ser foda pra caralho Vai ser uma das melhores UEFAs De todos os tempos Bom essa é a minha expectativa mano Atlético de Madrid Chelsea É tanto time bom mano Que se eu vou fazer um vídeo aqui Vai durar o dia todo Então Eu sei que os principais Que vão brigar mesmo pela UEFA mano E se eu esqueci de algum velho Comenta aí embaixo O time que eu esqueci Comenta também o time que você acha Que vai ser o campeão mano Comenta aí Aí depois quando a UEFA acabar Você vem aqui nesse vídeo E vê se você acertou o seu palpite Do time campeão da UEFA Nessa temporada mano E agora mano Que o vídeo tá chegando ao fim Uma coisa que você não pode se esquecer É claro É de dar o like no vídeo E divulgar pra um amigo pelo menos Manda o link do meu vídeo Pra pelo menos um amigo seu velho Eu sei que ele vai gostar Como você gostou E também se inscreva no canal mano E ative as notificações Pra você receber todos os vídeos do canal mano Que vai vir muito vídeo foda por aí velho Então é isso Grande abraço do Francesco É nóis E fui Tchau 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 Tchau